Olá, boa noite. É ótimo ver esta sala cheia. Estamos vivos. Senhor Vice-Presidente da Distrital do PSD, Dr. Inácio Ribeiro, Sr. Presidente da Distrital do CDS-PP, meu caro Álvaro Cajal Branco, Sr. Presidente da Conselhia do PSD, meu amigo António Belujo, Sr. Presidente das Comissões de Políticas da Juventude Popular e da Juventude Social Democrata, Sr. Presidente Junta, meu caro amigo José Luís Gaspar. Caros amigos e amigas, é com rodobrada a satisfação que hoje aqui me encontro a representar o CDS-PP, o aniversário de uma poligação que foi criada para afirmar a Marante. E uma dessas satisfações vai para o facto de poder aqui, perante vós, agradecer ao Dr. José Luís Gaspar o empenho com que tem gerido o município. Quero-te agradecer o trabalho feito para o desenvolvimento do Conselho e não só, e da região. E pedir-te, José Luís, continua com esse carinho, essa dedicação, à atenção que tens colocado em Amarante. Amarante, exame da tua abnegação. Caros amigos, companheiros e companheiras, para além de compromisso em afirmar o nosso Conselho, no sentido de reconhecer e garantir o bem-estar, a coligação comprometeu-se a fazer, a construir. Por isso, apesar de se apresentar aos Amarantinos com um programa próprio, ao contrário de outros, no passado, a coligação PSD-CDS, através do sublime leito das suas listas, demonstrou honrar compromissos antigos do município. Por exemplo, os Amarantinos ansiavam, há décadas, pelo quartel da GNR e pelas termas. Estas duas promessas não passavam, durante mais de uma década, de papel de parede para enfeitar manifestos eleitorais de PS. Ironia do destino, o Dr. José Luís Gaspar, o executivo da coligação, iniciou a sua construção. O Dr. José Luís lançou obra e segue, e se tampa. É facto. Mas não é exemplo único. Por exemplo, o Dr. José Luís Gaspar, dando corpo ao projeto político do PSD-CDS, e até o Dr. José Marantino já tinha um gasto de cerca de 80 mil euros, num estudo de Alvaro do Cisabieira, foi à gaveta e resgatou, por dentro do POM, um projeto de requalificação de celular dos magalhães. E foi-lhe porque tenho a convicção que dando uso ao celular dos magalhães é construir o Museu da Memória, da nossa memória. Deixem-lhe dizer que nós temos memória de 25 anos de estagnação. Nós sabemos o que é que os socialistas fizeram no verão passado. Recordámos-nos do que eles fizeram na semana passada. E registámos o que eles não fizeram ao longo de 25 anos penosos. Amigos e amigas, companheiros e companheiras, afirmar a Amarante é e será compromisso. Estamos comprometidos com a inclusão e acesso aos serviços sociais. Este compromisso é manifesto no trabalho desenvolvido pela atenção dada aos mais governáveis, com o Fundo de Emergência Social, com os apartamentos protegidos de transição ou o clube de férias da Amarante. Só para citar, estava mais à mão. Mas afirmar a Amarante é também afirmar o Conselho e a região. É captar riqueza e promover o empreendedorismo e captar investimento. Um município fez a reflexão, lançou o invés a Amarante e apoia a instalação nos serviços municipais do gabinete de apoio ao investidor da diáspora. Afirmar a Amarante não é empurrar com a barriga os problemas. Afirmar a Amarante não é empurrar com a barriga os problemas. É também compromisso com a solução. O nosso Presidente de Câmara, o Dr. Jair Luís, ao contrário de outro, não se comove a pensar nos nossos prasteiros europeus e no contributo financeiro que eles nos podem oferecer por via das candidaturas a fundos europeus. É por isso que o município se candidata a fundos para garantir obra. E a obra nasce. E é também por isso que o passivo da Câmara Municipal de Amarante, pela mão do José Luís Gaspar e da Comunicação Afirmar a Amarante, e apesar da obra feita, o passivo não vai aumentando. Apesar das 160 obras, presumo que daqui a pouco o Dr. Jair Luís Gaspar enumerará algumas, foram feitas nestes 3 anos. Mas mais, apenas e só por competência, deixei-me dizer o seguinte, tendo como patamar para a comparação do ano de 2013, o município vai chegar a final de 2016 com uma poupança, uma poupança acumulada de 500 mil euros nos custos de manutenção e consumos de combustíveis da frota de viaturas e equipamentos. Amigos e amigos, amigos e amigas, a vida é esse nome que o saber fazer e a competência é o único caminho que existe para realizar algo. E é o único caminho que existe para afirmar a Amarante. E não vale a pena dizer que o que queremos é festa. É verdade que, ao contrário do PS, não iniciamos qualquer terapia de luto e não entramos em negação. Estamos felizes porque temos a certeza que os amarentinos estão felizes com o nosso contributo, com o nosso contributo, com o contributo do Frangélius Gaspar, tendo em vista o Estado, a sociedade em Amarante. Por isso, para além do bandar, do A-Fest, do Rally de Portugal, com classificativa de Amarante, temos um festival mimo de nível internacional e iniciamos a requalificação da início dos frances. Bom, por tudo isto, o CDS sente-se confortável na coligação, porque, como par, no seio da coligação, exerceu e exerce a sua influência política nas áreas que desejou. Exerce-a com liberdade. Com a ajuda do Sr. Presidente da Câmara, contribuímos para que valências na área da educação se tenham mantido no Conselho. E procuramos, com a nossa intervenção ativa na cultura e no turismo, afirmar a Amarante. Estou quase a terminar. Amigos e companheiros, se em 2013 o CDS afilitou que, como José Luís Gaspar era possível recuperar a Amarante, pois tenho a plena convicção ser possível trazer do vosso Conselho um dos mais importantes em termos sociais, económicos e culturais. Deixem-me, para terminar, dizer o seguinte. Afirmar a Amarante é também uma mensagem. É a mensagem que, se estivermos juntos, isto continuará a ser um projeto forte, grande e de futuro. viva a comunicação afirmar a Amarante, viva o CDS e o PSD, viva Amarante, viva Portugal! Aplausos Aplausos Aplausos